Olha aí, é um bichinho que prolifera mais que coelho, capivara, olha só, nesse lugar tem de tudo, eles criam, procriam mais que coelho, mais que, isso aqui quando dá cria é mais de 10, 20, eles tem que distribuir nos lagos por aí, porque é realmente um bichinho que que sempre está reproduzindo, sempre está dando cria, olha só,